Morreu hoje o ex-jogador e técnico de futebol Valdir Espinosa. O gaúcho que fez boa parte da carreira no Rio de Janeiro foi ídolo no Grêmio e no Botafogo. A despedida aberta ao público está sendo no Salão Nobre do Botafogo, clube em que Valdir Espinosa ocupava o cargo de gerente de futebol. Ele morreu aos 72 anos por complicações em uma cirurgia na região do abdômen. Nascido em Porto Alegre, começou como lateral direito na década de 70. A carreira como jogador durou pouco. Foi como treinador que Valdir Espinosa construiu uma trajetória bem-sucedida. Aqui no Rio, treinou o Vasco, o Flamengo e o Fluminense. Mas foi no Botafogo que ele fez história. Espinosa comandou a equipe alvinegra no Campeonato Carioca de 1989, ao quebrar um jejum de mais de 20 anos sem títulos. Maurício fez o gol contra o Flamengo. E o conceito dele era único. Ser vencedor e ver o Botafogo sair desse jejum. Em rede social, a FIFA lembrou o título mundial de clubes em 83 pelo Grêmio. Renato Gaúcho, hoje técnico do Grêmio, usou a TV oficial do clube para se despedir. Quero que você saiba que tudo o que eu tenho na vida, eu agradeço muito a você. Obrigado, meu amigo. Vai com Deus.